As apreensões foram realizadas na manhã desta quinta-feira em uma residência no loteamento Porto Alegre 2, zona sul de Teresina. A casa era de Valdeci Pereira da Silva, conhecido como Bolinha, de 30 anos. No local foram apreendidos 3 mil reais em espécie. Entre as cédulas foram encontradas duas notas falsificadas de 100 reais. A qualidade da impressão levou os investigadores a encaminhar o caso de Valdeci para a Polícia Federal. Diante dessa qualidade da falsificação, eu determinei que encaminhasse o detido para a Polícia Federal. E lá o delegado vai analisar e se for o caso, certamente deverá estar autuando em flagrante delito. Além do dinheiro, foram apreendidos a impressora e a guilhotina utilizadas na falsificação das notas, além de um computador. A casa também funcionava como uma espécie de estúdio para a produção de CDs e DVDs piratas, também recolhidos pela polícia. A operação foi um trabalho conjunto da Polinter, companhia independente do Promorar, quarto e décimos DPs e do sexto batalhão da PM. Dois dias que a gente já vinha trabalhando em cima do Bolinha, por conta de denúncia, que a gente já sabia que ele estava aprontando aqui nessa região, na região do shopping da cidade. Então foi montada uma equipe, o pessoal do quarto DP, décimo DP, Polinter, companhia independente do Promorar. E hoje, por volta de oito horas da manhã, nós fizemos uma abordagem na casa do Bolinha. Também foram apreendidas na casa de Bolinha duas motos roubadas. Uma delas possui documentação falsa e o número do chassi adulterado. Valdeci já vinha sendo investigado pelo crime de receptação de motos roubadas. Eu mesmo já vinha receptando muitas motos aqui na região da Zona Sul. Hoje houve êxito, a equipe se reuniu, obtivemos êxito, ao apreender duas motos roubadas e essa quantidade de dinheiro, em especial duas notas falsas também. Tchau. Tchau. Tchau.